Parece o dia que vai ter jogo do Corinthians no Itaquerão. E aí, rapaziada? Mano, a cidade tá lotada. Eu não posso olhar pra isso. Não adianta pirraçar. Não adianta pirraçar que o quê? É, nem pra pirraçar. Não soube nada. Por enquanto, a sua presa estiver na nova direção. Quem manda aqui foi eu. Ah, tá. Não adianta pirraçar, viu? Porque... Não fala uma coisa dessa. É o quê? Agora eu vou ter que enfrentar saci, vou ter que... Porque eu chamei duas Plox lá de Murundu que tão vindo pra cá que era esfregar meu sucesso na cara delas. Tu acha que duas Plox vão encher o seu freio? Você tá maluco, cara? Duas o quê? Plox. The Pock. Inclusive, você pode ir lá ver o que que tá acontecendo, por favor? Ó. Ó, você me mandava ir lá ver essa coisa de manutenção. Claro que eu mandava! Eita, eu que não sei. Eu sou Matina Pereira, a líder do folclore. Matina. Desculpa, falei errado. Vem, Saci. Vem, Saci, que você seja bem-vindo também. Vira o folclore. Vem, Saci. Folclore. Obrigado. Só tem... Só... Agora... Agora... Não, véi. Não, eu não sei. Eu não sei, não. Eu não lembro, né, Ju? Que mulher é essa aí, gente? Eu não lembro. Não tô lembrando nem do texto. Tá, coitada de Lindomar. Ó. Não, não, olha só. Eu vou até ir lá pegar minhas armas de sedução... Levo o copo. Levo o copo. Levo o copo. Tá vendo, Cidinho? Tá vendo? Olha que coisa incrível. Eu tenho a foto. Entendeu? É... Peraí, porra. Não sei mais nada. Não sei mais nada. A giripoca... É girupoca ou giripoca? No meu texto veio giripoca. Giripoca? No seu. Então, a minha giripoca, ela pia... A sua é... A sua é giripoca ou jurupoca? Giripoca. Bem legal mesmo essa exposição. Bem maneiro. Olha o clima que ficou. Que merda. O clima de não... Ninguém sabe o texto. Que deve ser eu. Então, gente, calma. Você, Ferdinando, fica calmo. O que que é? Desculpa. E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? E aí! Agora é retinho. E aí? Fica de olho. Não cai nos caôs dele, não. Tô saindo. Vai lá, gata. Atenção. Não cai nos caôs dele. Que isso? Sai logo, porra. Vai. É o Matthew Knollys que ele acha, tá? Acho que você é o Matthew Knollys, o pai dele. Ah, sei. É, é isso que ele tá achando. Tá louco, louco. E aí? Jéssica, é o seguinte. Eu tive uma ideia aqui, entendeu? Já que o Ferdinando cismou que é a Beyoncé, de repente, eu posso aparecer assim, tipo, como um segurança dela, entendeu? E daí nós ficamos mais poer... Desculpa, desculpa. Tchau, gente. Desbrigado. Tchau, gente. Tá pensou o Ferdinando ficar cinco meses de Beyoncé? É. Olha aqui, meu amor, eu não preciso de nome na lista, porque eu sou irmã, tá? Da dona de estudo... Eu sou dona pro... Como é que fala? Quarentenho. É isso. Hereditariedade. Aham. Vocês fazendeiram pilantra, tá ligado? Porque nós foi vender pra... Como o nome da mulher, gente? Desculpa. Marocco. Marocco.